O jogo vai começar. O pai, no centro do estádio, espera confiante. Olha ao redor. Tudo é novo. Tudo é certo. É agora. Estou dando muito. Tenho certeza. Ouvimos o apito. Ele vem. Eis o filho da esperança. Sabe o que dá sorte no acendimento de jogo? Olha como ele é lindo. Tenho um assunto um pouco delicado para conversar com vocês. Está tudo bem com ele, doutor? Acabou o jogo. Está desclassificado o Brasil. Não tem nada que a gente possa fazer, não é, doutor? Como assim? Não sei, doutor. Alguma coisa. Consertar ele. O que é isso, Roberto? O nosso método é revolucionário porque ele promove uma completa reformulação neurológica. O paciente. Não foi isso que eu planejei para a nossa vida. Não foi isso que eu planejei para mim. Não estava pronto para ter um filho assim. Para de brincadeira, Fabrício. A gente não tem tempo. É porque eu não sei. Ele sabe sim, doutora. Ele sabe muito bem que figura é essa. Calma, Roberto. Eu não consigo fazer a sessão assim. Está ficando realmente complicado para os coleguinhas dele. Eu acho que eu não estou entendendo o que é isso. Eu gostaria muito de poder receber todo tipo de criança aqui, Roberto. Mas, infelizmente, a minha infraestrutura não permite. Roberto, me diz uma coisa. Não é por mim, não. Mas, por que você não se separa, hein? Eu estou tentando, Cláudia. Eu juro para você que eu estou tentando. A porta de casa está ali, Roberto. Você pode ir embora a hora que você quiser. Eu amo meu filho. Meu beijo. Cadê? Eu amo meu filho.